Essa moto chegou aqui na oficina galera com um barulho grande no motor Coloquei o motorzinho no ponto, é uma vareta Varetazinha 2008 aí Aqui a fábula de válvula tá um pouco folgada Subato aqui só quando o motor liga, mas imagina ver essa outra aqui Olha a folga Nesse caso aqui vai ter que substituir a vareta Em caso as duas né Mas veja a folga que tá aqui ó O óleo tá bastante velho também ó Então é isso aí galera, a gente vai substituir essa vareta Será que tava batendo isso aqui em alta rotação? Então vamos substituir aqui Ligar pra o cliente pra ver se ele autoriza fazer o serviço E marcha E aí E aí E aí E aí E aí